Você tá sentindo falta de entrosamento, de cumplicidade no seu relacionamento? Se você nunca ouviu falar em projeção de casal, escuta só as dicas que eu tenho pra você. Por quê? Pensa quando você conheceu o seu companheiro ou sua companheira, a primeira vez que você teve o contato com essa pessoa. Com certeza, algumas características dessa pessoa te chamaram muita atenção. Ou porque a pessoa era mais alta que você, ou pela maneira da pessoa se portar, ou pela maneira da pessoa falar, ou pela maneira da pessoa pensar. Então são características que te chamaram muita atenção. E algo eu posso afirmar aqui, que essas características que chamaram atenção no outro, elas falam mais de você do que o outro. E é muito engraçado que quando você vê essa pessoa, repara nessas características, dá um frio na barriga, você sente uma emoção. E é interessante que é pela emoção que nós vamos vinculando várias informações no nosso inconsciente. Porque esse inconsciente vai moldando a forma da gente perceber, interpretar e entender o mundo. Então todas essas informações vão sendo guardadas no nosso inconsciente. E de repente você olha aquela pessoa e te dá aquele estalo. Você sente uma emoção também. E é interessante que, por exemplo, às vezes as características que te chamam a atenção naquela pessoa, que tudo aquilo que você está enxergando, a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, olham aquela pessoa e falam, gente, o que ela está vendo nessa pessoa que eu não estou vendo tudo isso? É só você que está vendo isso. Você sente. E aquela pessoa, seu melhor amigo, sua melhor amiga, não consegue ter essa percepção dessas qualidades. Então é algo que na verdade está dentro de você. São características e virtudes que, na verdade, você precisa desenvolver dentro de você. Tudo que nos rodeia está ressoando com a gente. Então eu vou dar um exemplo dessas características que às vezes nos chamam a atenção. Por exemplo, eu sou uma pessoa que pode ser que eu tenha às vezes vontade de verbalizar, falar alguma coisa, mas eu não consigo falar. Eu seguro as palavras, eu seguro as emoções dentro de mim. E de repente eu conheço uma pessoa que se posiciona, se coloca, a pessoa fala. Isso, essa qualidade me chama muita atenção. Ok? Então se eu começo a me relacionar com essa pessoa, Com o passar do tempo, pode ser que eu comece a achar essa pessoa mandona, chata. Então às vezes a mesma qualidade que me atrai, com o passar do tempo, pode ser que essa mesma qualidade comece a me afastar. Porque na verdade, tudo na vida, existem as polaridades, o positivo, o negativo, o excesso, né? Então é o caminho do meio. Então pode ser que vocês dois, como casal, precisem, sabe, trabalhar esse excesso de polaridade. Então os casais podem evoluir juntos. O problema é quando ficam as polaridades e nenhum dos dois acabam assim se trabalhando e aprendendo com o outro. Se você está sofrendo no relacionamento, a pergunta que você tem que fazer, Para que eu estou vivendo essa experiência? Para que? Começa a pensar com profundidade. Que tipo de experiência é essa? E que tipo de crescimento ela pode te trazer? Tem duas essências que podem te ajudar a acessar essas respostas, porque elas estão no seu inconsciente. O índica e o aloe. São duas essências que vão ativar a sua intuição, para que você tenha as respostas e consiga superar essa etapa. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.